Boa tarde, Rio Grande do Sul, que está chegando do coração do Rio Grande, da cidade de Santa Maria, o centro de tradições caúchas, sentinela da perência, desta terceira região tradicionalista. Nossa entidade foi fundada em 12 de março de 1.284. O primeiro patrão foi o Sr. Alguém Batas e o atual patrão é o Sr. João Batista das Conselhos. E a tarde de hoje, o sentinela da perência dança o pato-bate, o tatu com o alto no meio e o palco de filhas. A responsabilidade coreográfica é ter Rodrigo Gil, Ana Morsani e Sandro Moreira. Coreografia, dependo pedroso. Para a sua orientação, o CTG, sentinela da perência. Em tudo, em alguma caverna, um triste sobrevivente. Em um nicho, em um jeito, para ele, nasce das brevas. Em tudo, é príncipeira. Oh, ah, em grande, tu é mais verão. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. E para o trabalho, para a boca do rosto, para soparar a moça, para ouvir o sangue e para os fãs da moça, sentinela da querência e uma oração à terra. E para o trabalho, para a boca do rosto, 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 para a boca do rosto. Os sinólicos de paz. De todos os cantos, de cada canto. Vem chegando os homens, de viola na mão. Solvem as bandas, o meu amor. E o canto que fazem, o canto que fazem. É como oração. Vem, eu tenho de ti. Em busca da paz, que te me pede. Se o homem não ouve a voz da razão. Não, 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 não. Não, 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 não. A minha canção, a minha canção. A minha canção, a minha canção. Vem, eu tenho de ti. Em busca da paz, que te me pede. Se o homem não ouve a voz da razão. Não, 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 não. A minha canção, a minha canção. Se o homem não ouve a voz da razão. Não, 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 não. Amém. 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 E crescente se aparenta de tu morrer E de tu vencedor e de tu estrelas se salve Fa,fa,fa,fa,pa,fa, pa,pa,pa,pa Fa,fa,fa,fa,pa,pa, pa,pa,pa,pa,pa I desdesei certo a montero E vai nação do nosso mundo, sem rezar o meu caminho, sem conhecer, parabéns. E o chefe de rosa também, desde o nosso fim, e nas águas do rio. E vai nação do nosso mundo, sem rezar o meu caminho, sem rezar o meu caminho. E a sua vida, sim, rezar o meu caminho, sem rezar o meu caminho, sem rezar o meu caminho, sem rezar o meu caminho. Amém. Amém. Amém.